Música O presidente da Confederação Nacional de Municípios abriu os trabalhos da 19ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios sinalizando que os gestores locais estão em Brasília sem ter com quem dialogar. No entanto, o líder municipalista se demonstrou otimista e avisou os milhares de presentes que com certeza a marcha deste ano trará resultados positivos. Estamos acompanhando o que eu poderia chamar, talvez tecnicamente não tanto, mas a possível ruptura, quase não digo institucional, mas política ou de governo no momento aqui em Brasília. Isto é muito grave. Talvez nós estejamos assistindo essa semana aqui em Brasília, um momento histórico que nunca antes houve e eu acho que nunca mais vai haver, tomara que nunca mais haja. Mas a verdade é que nós, os menores da federação, que são os municípios dentro da federação, é que estamos aqui continuando com a nossa pauta. Estamos aqui, eu diria, todos de cabeça erguida, cada um olhando para o seu município, para a boa gestão, para o encerramento de mandato e nós procurando encaminhar soluções como tal. Antes de seu discurso, os gestores locais foram recebidos com a apresentação de um vídeo seguido do hino nacional. Nos primeiros momentos da cerimônia de abertura, na manhã desta terça-feira, 10 de maio, um convênio entre a Confederação e o SICONVE para acesso dos dados ao portal de convênios do governo federal foi assinado. Ao final de seu discurso, Zilkowski sinalizou o novo encontro dos gestores em Brasília, ainda no final de maio ou em junho.